Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do nosso módulo de sintaxe. Falaremos nesta aula sobre a classificação do predicado. Primeiramente, nós precisamos lembrar que classificar algo é dizer a qual parte da sintaxe pertence, qual é o termo oracional que nós estamos indicando. Já falamos em outro momento que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. O sujeito apresenta a sua classificação própria e o predicado também. E é isso que nós veremos neste momento. A classificação do predicado dependerá da análise do núcleo do predicado da oração. Então, aqui nós temos como importante essa palavra aqui, ó, núcleo. Eu preciso saber quem é o núcleo do meu predicado para classificá-lo. Nós já sabemos que o núcleo é a palavra mais importante, é a palavra que dá o sentido àquele termo. Assim sendo, importante nós deixarmos claro que existem três tipos de predicado. primeiro tipo, predicado verbal. Segundo tipo, predicado nominal. E terceiro, predicado verbo nominal. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo, né, como palavra mais importante, um verbo de ação. Nós já sabemos que o verbo de ação é diferente do verbo de ligação. O verbo de ação, ele também é chamado de nocional. Ele nos mostra que algo aconteceu. Ele nos mostra a ocorrência de um fato. O verbo de ação pode ser transitivo ou intransitivo. Exemplos aqui. Os estudantes protestaram contra a corrupção. Vamos analisar. Quem protestaram contra a corrupção? Os estudantes. Sendo assim, o meu sujeito é os estudantes. Eu vou fazer o corte aqui. O meu predicado é protestaram contra a corrupção. Percebam que protestar, ele é um verbo de ação. Ele não é um verbo de ligação. Ele é um verbo de ação. Protestar é um ato. Sendo assim, se ele é um verbo de ação e ele se refere ao meu sujeito, dizemos que ele é o núcleo do meu predicado. Se ele é o núcleo do meu predicado, o meu predicado é um predicado verbal. Sujeito, portanto, os estudantes. Predicado, protestaram contra a corrupção. Verbo é protestaram, que está conjugado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. A palavra mais importante do predicado é o meu verbo de ação. Protestaram. Sendo assim, o meu predicado é um predicado verbal. Núcleo do predicado é o verbo de ação. Protestaram. O predicado nominal, pensem aqui comigo. Nominal. Eu já sei que nominal é algo diferente de verbal. Verbal tem como núcleo um verbo. Nominal tem como núcleo um nome. Isso mesmo. O predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome, um substantivo ou um adjetivo. Exemplo. Os estudantes estavam nervosos. Vamos analisar esse enunciado. Quem estavam nervosos? Os estudantes. Os estudantes é o meu sujeito. Eu vou fazer o corte aqui do sujeito do predicado. Os estudantes, meu sujeito simples, estavam nervosos. Gente, nós sabemos que estar é um verbo de ligação. Então, ele não vai ser o núcleo do nosso sujeito. Nervosos, nós já sabemos que é uma característica do meu sujeito. Os estudantes. Sendo assim, se refere ao meu sujeito, os estudantes. Nervosos é um adjetivo. E eu já disse para vocês que o predicado nominal tem como núcleo um nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Dessa forma, o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, na verdade, é o meu predicativo do sujeito, nervosos. Nervosos é um adjetivo. Portanto, o meu predicado é um predicado nominal, porque tem como núcleo um nome. Sujeitos estudantes. Predicado, estavam nervosos. Verbo, estavam, é um verbo de ligação. Ele não pode ser o núcleo aí, né? Do meu predicado. A palavra mais importante do predicado é nervosos. O núcleo do predicado é nervosos, né? Que é o adjetivo, é o predicativo do sujeito. Sendo nervosos, o núcleo do meu predicado. E sendo um nome, o meu predicado é um predicado nominal. O predicado, verbo, nominal, ele, ó, verbo tem a ver com verbal. Nominal tem a ver com nome. Ao mesmo tempo, ele tem dois núcleos. Um núcleo que é um verbo e um núcleo que é um nome. Apresenta como núcleos um verbo de ação e um nome. No caso, um predicativo. Ele é a fusão de dois predicados. Nós costumamos dizer que é a fusão de um predicado verbal com um predicado nominal. Exemplo. Os professores protestaram nervosos contra a corrupção. Sujeito aos professores. Eu vou fazer aqui o corte do predicado. Sujeito aos professores. O meu predicado é protestar ou nervosos contra a corrupção. O verbo protestar é um verbo de ação. Portanto, eu já sei que ele é núcleo do meu predicado. Só que eu quero que vocês vejam uma coisa aqui. Nervosos. Eles estão, na verdade, se referindo ao meu sujeito. O sujeito aos professores. Os professores estavam nervosos. Eu tenho aí um predicativo do sujeito. Eu tenho uma informação que se refere ao meu sujeito. Dessa forma, eu terei dois núcleos. O núcleo verbal, que é protestaram. E um núcleo nominal, que é o predicativo do sujeito nervosos. Dessa forma, nós compreendemos que um predicado verbo nominal é um predicado que, ao mesmo tempo, tem dois núcleos. Um núcleo verbal, um verbo de ação. E um núcleo nominal, que é um predicativo. Protestaram é o núcleo verbal. Nervosos é o meu núcleo nominal. Queridos, é muito importante que nós compreendamos que, assim como o sujeito apresenta as suas classificações, o predicado também apresenta três classificações. O predicado pode ser verbal, que é aquele que tem como núcleo um verbo significativo, um verbo de ação. O predicado pode ser nominal, que é aquele que tem como núcleo um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. E o nosso predicado também pode ser verbo nominal, que é aquele que apresenta dois núcleos. Um núcleo verbal e um núcleo nominal. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.